Com vocês, na pista de dança, Suzy Lay, e continuar a salva de palmas ao casal! Com vocês, na pista de dança, Suzy Lay, e continuar a salva de palmas ao casal! Com vocês, na pista de dança, Suzy Lay, e continuar a salva de palmas ao casal! Com vocês, na pista de dança, Suzy Lay, e continuar a salva de palmas ao casal! Com vocês, na pista de dança, Suzy Lay, e continuar a salva de palmas ao casal! Com vocês, na pista de dança, Suzy Lay, e continuar a salva de palmas ao casal! Com vocês, em seguida a salva de palmas! E ando! O Brasil está perdendo a apresentação mais forte! Muito bom! Maravilhoso, parabéns! O Sininho de Mar, parabéns aos padrinhos também pela participação do Senhor Especial, Vila do Nazão! A CIDADE NO BRASIL